Você se lembra que nos tempos dos nossos pais ou avós havia um ditado muito popular que dizia Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você sabia que a essência desse ditado é mais antiga do que nossos pais ou avós? Alguém falou sobre isso antes mesmo do povo entrar na terra prometida. Só que ele acrescentou uma coisa que vai deixar qualquer um de nós muito mais dispostos a obedecer. Sabe o que é? Eu vou te contar isso na palavra de hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Que hoje todas as bênçãos do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam derramadas sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que hoje os caminhos possam se abrir, portas possam se abrir diante de ti. Que hoje você receba muitas oportunidades para avançar, crescer, prosperar. Que Deus estenda hoje a sua poderosa mão sobre ti e te dê paz, alegria no coração, contentamento, satisfação. Que hoje você possa experimentar um pouco mais da presença gloriosa de Deus em sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, um dia ricamente abençoado por Deus. Tome posse dessa palavra. Eu quero agora fazer uma oração por você e por sua família. E eu quero muito que você, por favor, escreva o seu nome aqui nos comentários. Se enquanto você estiver escrevendo o seu nome, você se lembrar de mais uma pessoa, coloque o nome dessa pessoa também. Pode ser que Deus queira usar você como um instrumento de bênção na vida dessa pessoa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Clica no botão inscrever-se. Clica no sininho, ative as notificações e escolha receber todas. Porque eu quero adotar você e a sua família em oração e orar diariamente por vocês. Mas pra isso vocês precisam estar inscritos aqui no canal. Tá bom? Deixa o seu gostei também. E o principal, compartilhe essa mensagem de hoje com pelo menos sete pessoas. Aí no WhatsApp, no Facebook, mande o link da mensagem pra você abençoar vidas. E espere pra ver o que Deus fará na tua vida a partir disso. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas que me ouve agora. Senhor, olha para cada um dos nomes que estão escritos aqui nos comentários. Que cada pessoa agora volte toda a sua atenção para a palavra do Senhor, ó Deus. Que ao ouvir a tua palavra, elas possam se dispor a obedecê-la e praticá-la. E assim, colher as bênçãos da obediência. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Depois que eu entregar a palavra de hoje, eu quero fazer uma outra oração por todas as áreas da sua vida. Então, por favor, fique até o final pra você receber esta oração. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Está escrito assim Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês O Senhor fará de vocês o seu povo santo Conforme prometeu, sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês Meus amados irmãos e irmãs O texto por si só já é uma bênção Só o fato de lermos essas promessas de Deus para nós Já enche a nossa alma de alegria, o nosso coração de alegria Mas olha, eu quero meditar com você Olhando para esse texto E também lembrando daquele ditado do tempo dos nossos pais ou avós Você se lembra que havia um ditado muito popular que dizia Manda quem pode, obedece quem tem juízo Na verdade, esse ditado, ele sempre vem à mente porque muitos não têm tanta disposição para obedecer São poucos os que gostam de obedecer E essa indisposição para obedecer tem várias razões Mas duas delas, muitos de nós temos em comum Sabe quais são? A primeira razão O pecado da desobediência já nasce conosco Por conta da herança de Adão Você já ouviu falar sobre o pecado original? Então, quando nós nascemos Nós já nascemos com esse pecado Você pode observar uma criança inocente Na mais tenra idade Ela já manifesta uma certa disposição para o pecado Para mentir Para enganar Pode observar Você que tem filhos pequenos Você não os ensinou a mentir Mesmo assim Você percebe que mesmo aquelas crianças pequeninas Às vezes contam uma mentira Por quê? A gente já nasce com essa herança do pecado de Adão Essa é a primeira razão A segunda razão é que ao longo da história Muitos dos que cobraram a obediência nossa Cobravam porque não conseguiam conquistar Quando a pessoa não consegue conquistar a obediência de alguém Ela tenta forçar E quando isso acontece Causa revolta Causa indisposição Porque nenhum de nós Gosta de obedecer Por imposição Porém Aqui nós estamos diante da palavra de um Deus Que nos oferece uma enorme recompensa Para que nós possamos obedecê-lo E para que nós andemos nos seus caminhos Eu quero enumerar algumas dessas promessas Dessa recompensa de Deus Para nós Que eu tenho certeza Que vai Animar você Vai motivar você A viver uma vida de obediência a Deus Primeiro Deus promete nos colocar Acima dos demais Quando somos obedientes E quando Deus fala sobre Acima dos demais Acima dos povos da terra Eu não estou querendo dizer assim Que você vai ser uma pessoa arrogante Que vai se sentir melhor do que os outros Ao ponto inclusive de desprezar os mais fracos Não Nos colocar acima dos demais É nos colocar acima no conceito de Deus Estar numa posição em que Deus olha pra nós E se agrada de nós Enquanto que ele se entristece E se aborrece com os desobedientes Ao olhar para aqueles que obedecem O Senhor tem prazer A nossa obediência é como um aroma suave Que chega às suas narinas A segunda promessa Seremos abençoados em qualquer lugar No campo ou na cidade Aquele que obedece a Deus Ele não precisa se preocupar com o lugar onde ele vai estar Porque a bênção o alcançará Aquele que tem a bênção de Deus Ele consegue fazer com que Uma terra infértil Que não produz nada Ele consegue arrancar uma produção daquela terra Talvez você já tenha ouvido histórias assim De pessoas que chegaram no lugar Que não dava nada E de repente aquela pessoa Conseguiu arrancar benefícios daquele lugar Conseguiu prosperar naquele lugar Inclusive aqueles que recebem essa bênção de Deus Conseguem prosperar até mesmo em meio à crise Porque essa bênção é poderosa A recompensa também nos traz a promessa de ter filhos e bens abençoados Essa é mais uma das promessas para aqueles que obedecem a Deus Uma outra promessa é que o trabalho também será abençoado Quando ele diz lá sobre A tua cesta e a tua amassadeira serão abençoadas Aqui é uma promessa de que o nosso trabalho também terá a bênção de Deus Incluindo os instrumentos de trabalho Os maquinários Deus fará com que aquilo que está em seu poder Na sua administração Consiga render mais Produzir mais Deus também promete Derrotar nossos inimigos Olha que interessante o que diz o verso 7 O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão Deus promete derrotar nossos inimigos Só que quando eu falo de inimigos aqui Eu gostaria que você também pensasse Não apenas em inimigos físicos Pessoas que às vezes são contra nós Se opõem a nós Não, não apenas isso Mas o principal inimigo que é o diabo De fato O diabo é o nosso arqui-inimigo Até mesmo pessoas que se levantam contra nós Não fazem isso voluntariamente Elas fazem isso Na maioria das vezes Instigadas Influenciadas pelo inimigo maior que é o diabo E nós temos outros inimigos também que Deus promete derrotar Quais são? Nossos temores e bloqueios Crenças limitantes que nos impedem de avançar Quantas pessoas às vezes vivem uma vida de derrota Porque ela mesma não consegue conceber a ideia de que ela pode ser melhor Pode prosperar Pode ter uma vida melhor E Deus promete derrotar esses inimigos E ele acrescenta que os nossos celeiros terão fartura Ou seja, teremos recursos, dons e talentos Para que possamos ter o nosso sustento, o nosso alimento Mas tudo isso tem um objetivo maior Que é a nossa satisfação e conforto Qual é o objetivo? Primeiro, mostrar a nós a bondade de Deus para conosco E segundo, glorificar o nome de Deus na terra Então meu irmão, minha irmã Você quer receber essas bênçãos de Deus sobre a tua vida Sobre a tua família A receita é essa Obedeça os mandamentos do Senhor Ande nos caminhos dele E você experimentará todas essas bênçãos na tua vida E eu quero orar para isso acontecer A partir de hoje, na tua vida Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso Diante do teu altar Nos apresentamos como filhos e filhas desejosos De experimentar sobre nós Todas as bênçãos Todas as promessas E principalmente a tua presença Então Senhor, ajuda-nos a obedecê-lo Ajuda Senhor Senhor, cria em nós disposição Para sermos obedientes a tua palavra E andarmos nos teus caminhos Senhor, eu peço a cura para as enfermidades Daqueles que me acompanham Enfermidades físicas Enfermidades espirituais, emocionais Cura Senhor, a depressão A ansiedade exacerbada As fobias, os traumas A síndrome do pânico Senhor, alcança aqueles que foram desenganados Pela medicina, pelos médicos E promova a cura em cada uma dessas pessoas Eu peço também a tua bênção A bênção da provisão Para aqueles que estão passando por lutas Dificuldades Um tempo de miséria De escassez Ah Senhor, abra portas Envia oportunidades Senhor, cura também os relacionamentos Destruídos Casamentos fracassados Senhor, traga restauração Renova em cada coração O amor O afeto O carinho O respeito Ó Deus De forma especial Eu oro também pelos meus ofertantes Pessoas bondosas Generosas Que tem semeado no teu reino E com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos Os necessitados Os missionários Aqueles que estão em clínicas de recuperação Buscando uma nova chance Meu Deus Visita os meus ofertantes com prosperidade Com abundância de recursos Que eles possam ser surpreendidos com portas abertas Com recursos que vêm de todas as partes Afasta deles Afasta deles o devorador Afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo E coloca oportunidades para eles, ó Pai Que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou Que o Senhor possa socorrê-los com paz Com saúde Com prosperidade Com força Com sabedoria Que eles possam prosperar em tudo que empreenderem Senhor Ajude os meus ofertantes A ter uma vida plena Abundante Que eles vejam o fruto da sua semeadura Que eles tenham uma colheita farta Riquíssima em bênçãos espirituais e materiais Toca no coração de outros Para que também sejam ofertantes nessa obra Para que mais e mais pessoas se levantem Para semear no reino de Deus E colher as bênçãos dessa semeadura Assim eu peço Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Amém Se você sentiu um desejo De ser ofertante nessa obra Mande uma mensagem dizendo Quero ser ofertante para esse número que está aparecendo 43 9 2001 29 73 Essa também é a nossa chave PIC celular Se você quiser fazer uma oferta Deixe Deus usar você Como instrumento abençoador Ou abençoadora Nessa obra E que Deus te retribua Abundantemente Louvado seja Deus Que o seu dia seja repleto De paz, alegria E muito ânimo Se você tiver tempo Para ver mais um vídeo Está aparecendo um vídeo aqui Que também pode edificar a sua fé A sua vida Lembre-se de se inscrever no canal Ativa o sininho das notificações Clica no gostei Deixe o seu comentário Isso é muito importante E me ajuda muito E agora Fique com Deus Eu estou indo com Ele também Eu estou indo com o nosso canal Eu estou indo com o meu nome Legenda por Sônia Ruberti